Eleições 2014, o Emirante segue com sua série de entrevistas. Hoje nós conversamos com o candidato Zé Luiz Lago. Candidato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. O seu tempo começa a contar a partir de agora. E eu começo lhe perguntando sobre um assunto importante, que a gente, inclusive no Emirante, já fez uma série de reportagens a respeito da mobilidade urbana. O senhor defende no seu programa de governo algumas alternativas. Quais seriam essas alternativas viáveis para o Maranhão? Começando por São Luiz. Boa tarde você, amiga, amigo. Por São Luiz, tem que se fazer os três viadutos, da Forquilha, do Calhau e da Guajajara. Os três viadutos. Tem que fazer ligações de interbairros, avenidas interbairros paralelas, para desafogar o trânsito. Mas já pensar na São Luiz, isso falando em São Luiz capital, pensar na São Luiz, dos próximos 20, 30, 40 anos, tem que ter metrô de superfície, cortando norte a sul, leste e oeste a cidade. São transportes mais rápidos, não poluentes, baratos, confortáveis e com capacidade para atender uma cidade que passou de mais de um milhão de habitantes. Além, logicamente, do que se tem, procurar fazer faixas seletivas para os ônibus. Nessa perspectiva, se pensaria aí numa questão da região metropolitana, enfim, integrar esses municípios? Não tenho dúvida. Hoje já estão praticamente juntas, Corneum Bata, a cidade de São Luiz, Passo do Lumiar, Ribamar e Raposa, forma esse conjunto que hoje representa mais de um milhão e cem milhão, quase um milhão e duzentos mil habitantes. Então, dentro dessa visão, para essa região metropolitana de São Luiz, é a questão dos viadutos que falamos, as avenidas e ter bairros, mas urgente pensar já, ter uma estratégia para, além de que falamos também da faixa seletiva de ônibus, ciclovias, pensarmos para os próximos 20, 30 anos e começarmos com urgência. Metrô de superfície, como disse há pouco, rápido, não poluente, barato, confortável, e cortando a cidade de norte a sul, leste a oeste. E para as cidades do interior do Estado, como um todo, as cidades polos que já crescem, ver as soluções pontuais para cada uma, como Imperatriz, como a Sailândia, como Bacabal, Santa Inês, ver a questão de passarelas, viadutos, enfim, ver como pode se resolver esse problema tão importante, atual, que chama-se acessibilidade urbana, cidades congestionadas, enfim, procurarmos evitar esse caos urbano. Um dos pontos fundamentais das suas propostas de governo é a questão da industrialização. E um ponto que me chamou a atenção foi o aproveitamento do centro de lançamento de Alcântara. Como é que o senhor pretende fazer isso? Ali seria como, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, na região do Vale do Paraíba, tem um patrimônio nacional nosso, que deu certo, que é nacional, é do Estado, que é a Embraer, que é ao lado da empresa Bombardier canadense, da Boeing americana, é uma das três mais importantes empresas do mundo. Aqui, no Polo de Alcântara, além de ser um local geoestrategicamente importante para o lançamento de foguetes, poderíamos criar uma indústria aeroespacial para produzir aviões, desde aviões mais simples para a agricultura, como até aviões mais complexos para exportação, como acontece com a Embraer, que prestou um grande serviço de desenvolvimento, não só do país, mas lá em São Paulo, e mais precisamente fez surgir em seu entorno vários tipos de indústria. Então, aproveitar o Centro Espacial de Alcântara para fazermos um centro de indústria aeroespacial gera tecnologia, gera inclusão social, gera emprego, gera impostos para o nosso Estado investir na saúde, na educação, na segurança pública, aqueles itens e aqueles pontos que são essencialmente de responsabilidade do Estado. Em quanto tempo isso seria possível? Ah, logicamente, em quatro anos de governo, não tenha nenhuma dúvida que um governo comprometido com o povo, com parceria com o governo federal, não tenha nenhuma dúvida que isso, em um governo com boa intenção, com determinação, com certeza, nos seus dois, três primeiros anos, irá estar implantada o Centro de Indústria Aeroespacial no município de Alcântara, Maranhão. No campo da saúde, o seu programa de governo fala sobre a construção de socorrões de alta complexidade em nove cidades. Também lhe pergunto, em quanto tempo isso seria possível? Dois, três anos, todos estariam prontos. O de Imperatriz, o de Santo Enês, Bacabal, Pinheiro, Pinheiro, o de Chapadinha, o de Balsas e dois em São Luís. São Luís já precisa de dois hospitais de alta complexidade. Por quê? Um ficaria mais ou menos localizado naquela região ali perto do eixo Itaquibacanga porque atenderia nossos irmãos e nossas irmãs que moram ali, que são mais de 350 mil habitantes hoje. Atenderia o Polo Coroadinho, Fátima, Ali Areinha e Polo Centro. E o outro lá no São Cristóvão, que atenderia o Polo São Cristóvão todo. Ou seja, atenderia São Bernardo, Vila Brasil, todo aquele conjunto de bairros que formam o Polo São Cristóvão e também atenderia nossos irmãos da zona rural. Aproveitando os últimos segundos aí, para o senhor se dirigir aos seus eleitores. Agradecer esse espaço mais uma vez pelo convite, espaço democrático, e peço a você, meu irmão e minha irmã, que no dia 5, naquele momento que você entrar na cabine para apertar a maquininha, o Zé Luís Lago pede o seu voto. O meu número é 54. Aquele momento é muito importante para os próximos quatro anos da sua vida e da sua família, na questão da saúde, da educação, da segurança pública. E, com certeza, se for a vontade de Deus e a vontade do povo do Maranhão de me fazer seu governador, eu irei dar continuidade ao governo interrompido do companheiro Jackson Lago, que iria fazer os socorros de alta complexidade nesses municípios que citamos, iria criar esses dois polos de industrialização, não só na capital, como nas cidades polo do interior e industrializá-los também. Muito obrigado, fique com Deus, e peço mais uma vez, analise a vida e o passado de cada candidato. Naquele momento importante, é 54, governador Zé Luís Lago. Um abraço a todos e uma boa tarde. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. A nossa série de entrevistas continua na segunda-feira, e a gente dá encerramento a esse momento em que a gente conhece aqui as propostas dos candidatos. Continue assistindo aos vídeos e também a cobertura completa no Emirante.com. Tchau, e aí e aí e aí